O assunto tem preocupado as autoridades sanitárias do estado De acordo com o superintendente do Ministério da Agricultura É preciso cautela ao receber os pacotes Essas sementes estão sendo recebidas sem que o cidadão tenha solicitado esses sementes Então, caso você receba, mantenha na embalagem original que veio Juntamente com o código de rastreio para que possa ser detectado de onde veio Caso você abra, não plante Caso você tenha também aberto É importante que você guarde em uma sacola plástica Para que você possa fazer a entrega em órgão competente No Piauí nós temos apenas um caso Foi uma senhora chamada Márcia Que recebeu sete pacotes de semente Ela fez a entrega segunda-feira No mesmo dia nós já encaminhamos ao laboratório E esses sementes já estão em análise Então, fico alerta a todos do Piauí De que nós estamos preparados para receber esses sementes E dar encaminhamento para os estudos Para que possamos trazer segurança a toda a população do Piauí De acordo com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Os pacotes com sementes misteriosas São originários de países asiáticos Como China, Malásia e Hong Kong No Piauí, a Superintendência da Agricultura Recebe as sementes e encaminha para um laboratório no estado de Goiás A gente não pode ainda dizer com conclusão De que esses sementes trazem prejuízo para a nossa saúde E também para as nossas lavouras Porque nós estamos partindo de uma pesquisa do zero Onde não havia conhecimento sobre esses sementes E nós iniciamos um estudo para que possa saber do que se trata Mas, no dia 5, nós tivemos uma coletiva de imprensa Do nosso secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Em que ele abordou as primeiras análises feitas desses sementes Que demonstram haver a presença de fungos A presença de ácaro, a presença de bactéria E a possibilidade da presença de pragas quarentenárias Que são pragas não existentes no Brasil Por isso, nós estamos em alerta E pedimos que a população tenha toda uma precaução Ao receber esses pacotes, não abram E se direcionem ao Superintendência Federal da Agricultura No sentido de entregar lá Lá, eles darão a devida Dar o devido destino a esses produtos E caminhar para a análise de um laboratório em Goiás Existe algum perigo para o solo? Não é para o solo, é para a agricultura como um todo Você imagina só a dificuldade que nossos produtores Têm de controlar nossas pragas, nossas ervas daninhas Com os produtos existentes no mercado Aprovado pelo Ministério da Agricultura Anvisa e Ibama, que são os agrotóxicos Agora vejam a introdução de uma erva daninha Altamente infestante em nossos campos Sem orientação nenhuma, sem nenhum produto aprovado para o controle Então seria um desastre no meio ambiente Então é esses cuidados que nós vamos ter Ao receber, encaminhe imediatamente a Superintendência Federal da Agricultura Ou alguma unidade da ADAPT do interior Que aí eles enviarão para o Ministério da Agricultura